Não consigo dominar Sei de que é que eu fujo Será desta solidão Mas porquê que eu recuso Quem quer dar-me a mão Vou continuar a procurar a quem eu me quero dar Porque até que eu só Quero quem, quem eu nunca vi Porque eu só quero quem, quem não conheci Porque eu só quero quem, quem eu nunca vi Porque eu só quero quem, quem não conheci Porque eu só quero quem, quem eu nunca vi